Olá, torcedores apaixonados do Flamengo. É um prazer recebê-los em nosso canal oficial de notícias do Mengão. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para ficarem sempre atualizados com as últimas novidades do nosso time. Hoje, trazemos uma notícia que está agitando os bastidores do Ninho do Urubu. Com a eminente saída de Jorge Sampaoli ao final desta temporada, a diretoria do Flamengo já está de olho em possíveis treinadores para liderar a equipe em 2024, e um dos nomes que têm ganhado destaque é o de Tite, de acordo com informações do portal R7. Tite possui um perfil semelhante ao de Dorival Júnior, que fez história no Flamengo no ano passado ao conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores para o clube. No entanto, é importante destacar que os dois técnicos que passaram pelo Ninho do Urubu em 2023 adotaram uma abordagem mais reservada com os jogadores. Vitor Pereira ocupou o cargo por quatro meses antes de ser substituído por Jorge Sampaoli em abril. Tite, por sua vez, tem manifestado o desejo de trabalhar na Europa como prioridade, caso Vanderlei Luxemburgo não permaneça no Corinthians em 2024, é provável que ele seja o principal alvo do clube. Tite é um ídolo no timão e conquistou títulos importantes, como os brasileiros de 2011 e 2015, a Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes de 2012. Mesmo tendo recebido uma proposta em abril deste ano, ele a recusou devido ao seu sonho de atuar no cenário europeu. Fiquem ligados em nosso canal para todas as atualizações sobre essa decisão crucial que impactará o futuro do Flamengo. Inscrevam-se e ativem o sininho para não perderem nenhum detalhe. Até a próxima, Nação Rubro Negra!